Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Peraí, tio. Deixa eu passar, tiozão. Vai atravessar a faixa. Tá. Então você tá piscando, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Você que tá pela primeira vez, esse é o canal Barbeiragem de Poços de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy motofilmador aqui da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. É, tiozão, essa cidade linda e maravilhosa. Em primeiro lugar, eu queria mandar um salve especial e um agradecimento ao Luiz. Aí, Luiz, eu não esqueci teu nome, não, mano. CNC Motovlog, câmera no capacete. Um motovlogger famoso aí de São Paulo, né, meu? Famoso pelos seus vídeos polêmicos e pela sua simpatia, né? O cara faz vlog, faz motovlog, ele tem bastante inscrito lá. Então eu queria mandar um salve pra você, meu querido, porque você divulgou o meu canal aí no seu canal e a humildade não tem preço, né, tiozão? O cara humilde é sempre bem-vindo, ele não tem medo de ajudar ninguém. Né, tiozão? Muito obrigado, valeu de coração, obrigado pela divulgação aí. nós estamos juntos e eu queria também fazer um agradecimento e mandar um salve especial aí pro Juninho e o Marco Túlio, que são sobrinhos do Paulo, meu grande amigo Paulo, um amigo que eu fiz aí através da profissão de motoboy, Paulo é motoboy também. Ele trabalha lá no Peppers comigo e trabalha comigo também na Sofitela. Então, meu, muito obrigado. Deixa eu passar primeiro pelo cara que não tá ali, que não liga a seta, liga a seta aí, tiozão. Aí depois a gente continua. Então, o meu amigo Paulo aí, tem dois sobrinhos, mandou um zap hoje, eu não sei se eles curtem o canal lá, mas pelo jeito deve curtir. Meu, muito obrigado aí, pra quem gosta, pra quem curte o canal, barbeiragem, posse de cauda, quem não curte, tiozão, banana pra você. Banana com mel, pra você ficar esperto. Já, mas é isso aí. Marco Túlio e Juninho. Ha, salve pra vocês, tiozão. Tem muita gente que pediu salve, tiozão. Eu tenho que fazer um vídeo específico de salve aí, porque tá grande a quantidade de gente pedindo salve. Eu não tô dando conta Não me leve a mal se eu não falei teu nome Se eu esqueci de mandar salve pra você Tiozão É muita gente A gente tá sendo reconhecido aí Nas ruas aí, todo mundo pedindo salve Ô tiozão Manda salve pra mim tiozão Ai caramba Graças a Deus a gente tá sendo reconhecido aí pelo trabalho Eu não quero ficar famoso não tiozão Só quero ser reconhecido e respeitado Pelo meu trampo de motoboy É nóis, tamo chegando na Sofitela Pra gente pegar mais alguma pizzinha E vazar tiozão No meio desses trânsitos Desse trânsito doido Desse povo barbeiro É nóis Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Gato, então você tá piscando Já sabe irmão, tá gravando Hoje nós estamos aqui fazendo um vídeo diferente aqui na oficina do meu amigo Caio É, hoje nós estamos fazendo um vídeo seguinte pessoal Mostrar pra vocês aqui ó É, quanto tempo que vai durar É, a pastilha de freio Que eu troquei da minha moto A traseira É, da marca Fire Black A dianteira É original Yamaha, tá É, o Caio fez a troca aqui pra mim Certo Das pastilhas E dos discos de freios Também O traseiro e o dianteiro É o Scud Tá Então esse vídeo aqui nós vamos marcar Com quantos quilômetros que tá a moto E quanto tempo que vai durar Essa Essas peças, tá Você que é empresário Quiser mandar essas peças aí pra mim Pra gente fazer um teste aqui na moto Nós já estamos negociando Já estamos recebendo aí É Outras peças, né Não vou divulgar ainda Porque ainda não chegou Mas assim que chegar Eu vou mostrar aqui As outras peças que nós vamos testar na minha moto aí, tá Essas peças você pode enviar É só entrar em contato com o número que tá aparecendo aí no vídeo A gente vai testar Aí os discos de freio Tô mostrando pra vocês Nós trocamos Colocamos novo Pastilha de freio dianteira É nova também Da marca Yamaha Original Yamaha As traseiras São da marca FABREC Tá E os discos de freio são o Scud Aí os discos de freio Logo depois que a gente arrumou A parte do motor e tal A gente fez as trocas de várias peças E eu vou soltando aqui aos poucos Pra vocês verem aí Qual vai ser o resultado Tá Então nós trocamos aqui As pastilhas de freio E os discos Certo Com 71 mil quilômetros Pra ser mais exato Vou mostrar aqui pra vocês Deu 71 mil Duzentos e setenta e dois Tá Então com 71 mil Duzentos e setenta e dois Eu fiz as trocas das pastilhas de freio Dos discos E vamos ver quanto tempo que vai durar Certo Depois a gente mais pra frente Volta com o próximo vídeo Mostrando o resultado Beleza Então é isso aí Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês sempre Amém Meu irmão Glória a Deus Mais uma verdade do Senhor Pra alcançar a tua vida E te libertar Esse texto aqui é muito bacana Já falei outras vezes a respeito dele Salmo 46 1 diz Deus é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na diversidade A resposta que eu preciso ter é o seguinte Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza Ele é onde eu me refugio Onde eu me guardo Onde eu me abrigo Onde eu me escondo Onde Sabe Na hora da diversidade Do problema Da dificuldade Eu corro pra Deus Me escondo dentro de Deus Debaixo das asas dele Eu estou guardado E seguro Você tem corrido pra quem Ou pra onde Na hora que a diversidade vem E aqui diz Ele é um auxílio Ele te auxilia Ele é um auxílio sempre presente Sempre 24 horas por dia Não é de domingo a domingo Você não precisa do pastor Você não precisa do apóstolo Você tem o Senhor Pra se refugiar nele Pra orar Pra buscá-lo Pra se encontrar com ele Em qualquer momento Porque sempre Ele estará te auxiliando E te socorrendo Amém? Se você está passando Corra pra ele Se você O próximo é a diversidade Que você vier a enfrentar Corra pro Senhor Pastor O que é correr pro Senhor? Pras palavras dele Pra obra consumada dele Pra aquilo que ele já fez Em favor da sua vida Autoridade que ele já concedeu a você Use E abuse Desfrute Usufrua De tudo que ele fez Em favor da sua vida Amém?